E aí galera, o vídeo rápido de hoje eu vou ensinar um truque aí que eu acho que muita gente já usa, certo? Talvez não use dessa forma, talvez se use até de forma melhor, certo? Mas eu sei que tem muita gente aí que não sabe. Eu mesmo eu só usava quando precisava no final do dia, certo? E não no começo do evento para me livrar logo do evento, certo? Tem essa heroína aqui e ela tem essas estrelas que puxa a coleta imediatamente, certo? Além dessa heroína aqui, para quem tiver esse carinha aqui, certo? Ele tem uma habilidade aqui que aumenta em 200% a quantidade de recursos que você vai obter. Então se você tiver ela também, você ativa ela antes disso tudo aqui que eu vou fazer, certo? Mas o que eu vou fazer aqui não tem segredo, não é dica rápida mesmo. Eu vou até fazer na prática aqui, vou filmar tudo, mas quem não quiser ficar até o final, basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aquelas estrelas lá da heroína, certo? Eu vou usar aquelas estrelas lá da heroína para coletar com cada uma 6 recursos, level 12, certo? Aqueles recursos que você ganha lá por ter ocupado a ruína. Esses aqui que estão inclusive, inclusive eles estão no atalho aqui, level 11 e level 12, certo? Aí como eu não tenho aquela skill lá que aumenta em 200% os recursos, quem é que eu uso aqui? Eu simplesmente vou aqui e boto esse gorducho, está vendo aqui? Coletar recursos adicionais. Esse gorducho que é o mesmo que eu uso no hospital, ele aumenta mais 14% com o dado de recurso que vai me retornar, certo? Então eu faço essa troca aí, temporária. Como eu sei que ninguém vai me atacar, deixa do jeito que está ali. Vamos acelerar as coisas aqui, pronto. Aumentei em 14%, o que é que eu faço agora? Eu sei que cada uma daquelas estrelas tem uma faixa de recursos, está entendendo? Algumas, a última coleta mitril, certo? A última coleta mitril. A penúltima coleta até ferro, até ferro, até mitril, na verdade. E a outra só comida e madeira, certo? O que é que eu vou fazendo? Para ninguém pegar as coletas enquanto eu estou colocando, para ninguém pegar as coletas enquanto eu estou colocando, eu vou ocupando elas, certo? Eu vou ocupando elas para ninguém pegar enquanto eu estou fazendo o evento. Mas o que eu vou fazer é simples. Eu vou botar várias aqui no mapa, certo? Várias mesmo. As 18, na verdade. Eu vou botar as 18 ou até mais. Vou botar as 18 ou até mais. Esses erros da COC só atrasam. Eu vou botar as 18 ou até mais. E a estrela do mitril, eu vou tentar puxar o máximo de mitril possível. Vai ficar um... Pode ser que depois venha mais mitril e fiquem uns mitril no mapa. Pode ser que fique, entendeu? Então, pode ser que não fique também. Aí eu vou botando aqui as meninas, certo? A meta é o que? É puxar 6. Puxar 6. 6, ó. Já tem 6 ocupada aí, certo? É puxar 6 com cada estrela daquela. Aí quando eu for puxar, eu vou botar o bônus de 50. Mas se você quiser, não precisa ativar não, certo? Se você quiser, não precisa ativar, porque já é suficiente para fechar, certo? Eu ativo porque tem sobrando e é bom que eu já faço uns pontos extra aí para ajudar o reino, certo? Então, deixa eu ir colocando aqui. A sacada está em exatamente... Você ir colocando o excedente e tentando dar privilégio àquelas que a estrela só puxa dela, tá entendendo? E depois, sobre as que sobrarem, você vai puxando aquela estrela mais fraca. Esse erro da coque é foda. Pronto, mais um mitrio aqui. Aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Se alguém ocupar aí, eu vou atacar, então não faz diferença, não. Ali ele não deixa eu colocar nem a pau. Cadê? Eu estava ali antes, né? Eu estava com 62M de ponto. De umas coletas que eu já deixei para quando começasse. Entendeu? Para quando começar o seu evento, eu já tenho alguma coisa para puxar no começo do evento. Então, deu aquele 62M. Pronto, eu vou fazer essa daqui sem bônus, porque eu quero mostrar para vocês que dá para fechar sem bônus, certo? Porque eu sei que nem todo mundo tem a disponibilidade dos bônus aí. Então, eu vou fazer essa sem bônus, vocês vão ver a quantidade de pontos que dá. Lembrando que minha ciência do KVKF é cheia, então... Estou tentando botar aqui a coleta, mas o jogo não deixa, pô. Vamos aqui, mais... Mais duas aí. Pronto, veio mais um ali. Arrumi trio. Pronto, veio mais um e trio. Deixa eu botar mais um aqui, que eu acho que já deve ter uns 16 aí. Talvez tenha até mais. Pronto. Veio ferro. Não tem nada, não. Tá aí. Vou mostrar aqui a quantidade de pontos que tem, certo? A quantidade de pontos que tem. Tem 68 aí. Estou sem bônus nenhum, certo? Estou sem bônus nenhum. Zero bônus. Zero bônus. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, simplesmente procuro a Dimitril. Cadê a Dimitril? Comida, ferro. Comida e madeira. Ferro e Dimitril. Pronto. Usei essa daqui, certo? Aí já voltou aí. Tem algum aliado metido a espertinha aí, pegando minhas coletas. Vou pegar essas de ferro. Como já tem muita de comida e de madeira aí, eu vou mostrar a vocês quanto cada estrela dá, certo? Lembram que está em 68M. 68M foi para 185. Já fechei. Com uma estrela, você fecha. Sem bônus. Sem bônus. Certo? Aí o que eu vou fazer aqui agora? A de ferro. É essa. Pronto. Puxei a de ferro. Aí eu vou fazer agora a última. Sem bônus nenhum. Vocês viram que com uma estrela foi suficiente. Agora eu tenho a essência de KVK tudo feita, certo? Está tudo 100%. Aquela essência lá de ponto, que aumenta a quantidade de ponto lá na faculdade. Elas estão tudo 100%. Acho que a pessoa se ligou ali que está enviando. Pronto. Eu tinha botado até uma coleta a mais aí. Nada não. Espera aí que eu acho que eu enviei para alguma errada. Foi. Essa é level 8. Eu lembro que tinha uma level 8 aqui. Pronto. Está tudo na level 7. Deixa eu ver aqui. A última estrela. Vamos ver a quantidade de ponto aqui. Acho que já voltaram. Pronto. 400 M de ponto. Sem usar buff nenhum. Certo? O vídeo demorou 10 minutos aí. Mas é porque eu estou com o meu celular velho, antigo. Fica travando. O jogo também. Vocês viram que não ajuda. Eu tento botar a coleta e ele não vai. Mas é isso aí, pessoal. Fechei o evento agora aqui. Vamos continuar atacando os inimigos aqui. Certo? Estou de guarita aqui nos inimigos. E é isso aí. Espero ter ajudado de alguma forma. Para quem ainda não sabe essa manha. Ou não usava dessa forma. Que nem eu usei aqui. Dá para fazer muito mais ponto que isso. Dá para inclusive pegar rank. Se você tiver aquele skill lá do herói de 200%. Valeu!